Música Essa semana iniciou a pesquisa nacional da saúde aqui na cidade. De porta em porta o grupo do IBGE conversa com os moradores da Vila Gotuso. A localidade é uma das selecionadas para as pesquisas de saúde, que ainda devem ser feitas no Lindóia, Sanga Funda e Guabiroba. A pesquisa é nacional e deve auxiliar diversos aspectos da saúde da população, além de registrar hábitos do estilo de vida dos cidadãos. As entrevistas com os moradores, tem uma parte da entrevista que é para um dos moradores selecionados, morador maior de 18 anos, e se esse morador não se encontra no momento da entrevista, é agendado um outro horário para fazer a entrevista específica com este morador e também as medições de peso, altura, circunferência da cintura e pressão arterial. Hoje pela manhã, os agentes do IBGE foram até a casa de Antônio, que dedicou o seu tempo para auxiliar na pesquisa. Fui recebendo tempo neles e estou achando importante que muita coisa precisa mudar, né? E hoje em dia a nossa saúde está muito pretária, também, e pode ser que com essa pesquisa o modelo que se deslize, que resolva alguma coisa, né? Mais de 80 mil domicílios em 1.600 municípios devem ser visitados. A ideia é melhorar os projetos na área da saúde. Essa pesquisa que é feita em convênio com o Ministério da Saúde, ela faz um diagnóstico da saúde em seus vários aspectos, né? tanto nas questões de combate e de tratamento à doença já existente e também na prevenção. Então, todas essas informações vão nos ajudar a planejar melhor a assistência à saúde e avaliar alguns programas que já existem em relação à saúde, como, por exemplo, a farmácia popular, a saúde não tem preço, se esses programas estão alcançando o seu objetivo ou se é necessária alguma modificação. A pesquisa é feita através de um dispositivo móvel, que envia os dados até a sede do IBGE. Os agentes que visitam as casas estão identificados com colete e crachá. E seu Antônio abriu a casa para a pesquisa e destaca a importância para quem ainda deve receber a visita. Se não for melhorado agora, quando vai ser? Mas eles já vêm com identidade, tudo direitinho, então não tem por que não atender, se é por necessidade deles. O Brasil é responsável por cerca de um terço da produção mundial de café. Ele faz parte da vida de grande parte da população. Alguns dizem que chega a ser até um vício, mas é bom tomar cuidado com o consumo excessivo. Quem não gosta de um cafezinho? Eu já amanheço tomando café e anoiteço tomando café. Manhã, antes do meio-dia, após o almoço, meio da tarde, final da tarde. O brasileiro é um dos maiores fãs e os números comprovam. Somente neste ano, o consumo de café por pessoa no Brasil bateu recorde e foi o maior já registrado no país desde 1965. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, em um ano são consumidos cerca de 83 litros por pessoa. Henrique colabora para essa estatística e já tem o hábito desde muito jovem. Por volta dos 12, 13 anos eu comecei a tomar, que foi quando eu comecei a estudar de manhã. E aí quando eu vinha para casa, para não ficar dormindo a tarde inteira, eu comecei a tomar café. E aí comecei a tomar todos os dias, para tirar o sono mesmo. Hoje em dia nem tira mais o sono, mas o hábito continua. Muitas vezes ele se torna mais que um hábito. E também é capaz de mudar o comportamento e o dia a dia de quem gosta da bebida. A gente passa um dia, sem tomar café, fica angustiado, desesperado. Eu me sinto um pouco diferente, porque a gente tem o hábito, né? Ele faz parte de todos os meus dias, então se eu mudo, se estou algum dia muito corrido e não consigo tomar, já me sinto bem estranho. Mas o cafezinho também pode causar controvérsias. Nesse mês, duas pesquisas foram divulgadas. Uma norte-americana afirma que tomar mais de 250 ml de café por dia pode causar morte precoce. Já aqui no Brasil, o INCOR, Instituto do Coração do Hospital de Clínicas da USP, afirma que o café pode ser um aliado do coração e também ajudar a prevenir doenças. Os benefícios e malefícios do café, eles estão associados à quantia. A medida de café que é consumida pelas pessoas é difícil de se dizer, porque eu tomo um copo de café ou duas xícaras de café por dia. Quanto de colher de café eu ponho? Meu café é forte, meu café é fraco. Mas fazendo bem ou mal, uma coisa é certa. O café já é parte da vida da maioria dos brasileiros. E o Nativa 12 Horas de hoje fica por aqui. Agora vem Nativa Esportes. Para você, uma ótima tarde e até amanhã ao meio-dia. E o Nativa 12 Horas de hoje fica por aqui.